Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ana, aqui a gente fala sobre acne adulta. E eu quero responder uma pergunta que todos nós temos, e é algo que eu já discuti no privado com algumas pessoas que sempre acabam me perguntando por que eu lavo o rosto com água morna pelas manhãs, por que eu prefiro lavar com água morna, já que se fala tanto sobre os perigos de lavar o rosto com água quente, que a gente deveria lavar o rosto e o cabelo com água fria, que é o melhor para a nossa pele, para o nosso couro cabeludo, para o nosso cabelo, enfim. Esse é um assunto um tanto quanto complicado. É claro que lavar o rosto com água muito quente pode queimar a sua pele, pode deixar a pele mais ressecada, porque retira toda a gordura da pele, toda a oleosidade da pele. Mas eu acho importante a gente não criar uma neura ao redor dessa temperatura da água. Explicando de uma maneira bem simples o que acontece. A nossa pele é composta por diferentes lipídios, diferentes tipos de gordura, por assim dizer. E esses diferentes tipos de gordura, assim como as gorduras que existem para a gente cozinhar, por exemplo, o azeite de oliva e o óleo de coco. O óleo de coco, ele é líquido quando faz muito calor, quando a temperatura é alta. E quando faz um pouquinho mais de frio, ele é mais sólido. E o azeite de oliva, por exemplo, ele é sempre líquido e você precisa colocar no congelador para ele ficar realmente duro, de uma forma mais sólida. O mesmo acontece com as gorduras que existem na nossa pele. Quanto mais quente o clima, mais oleoso o seu rosto vai parecer. Porque essa oleosidade vai estar aí praticamente derretendo na sua pele. E quanto mais frio, menos oleosa você vai sentir a sua pele. Por isso que quando a gente lava o rosto com água muito quente, a gente acaba retirando toda essa gordura da nossa pele, que está ali superficialmente, né? Mas a pele, ela vai produzindo gordura ao longo do dia. Isso não quer dizer que você retirando essa gordura, a sua pele vai produzir mais. O que quer dizer que você vai retirar, você vai ter aquela sensação de limpeza, de pele sem sebo. E aí, a sua pele vai produzindo mais e aí você sente de novo que ela está oleosa. Então, é apenas uma sensação. A oleosidade é sempre a mesma. Não existe um efeito rebote, não existe... Sua pele vai ficar mais oleosa quanto mais você lave ela. O problema é que a gente pensa que a pele tem que ser sempre seca. Sempre sem nenhuma oleosidade. Quando, na verdade, esses óleos existem na nossa pele para protegê-la. Então, é importante que você não retire absolutamente todos os óleos da pele. Quando você retira tudo, você acaba retirando tudo que é ruim e tudo que é bom também. Que é quando a barreira protetora da nossa pele fica comprometida e você acaba tendo mais lesões de acne, mais brotes de acne na pele. Então, qual é a temperatura ideal para lavar o rosto? Eu acredito, pessoalmente, que a melhor temperatura para lavar o rosto é com água bem morninha. Não é água quente, nem é água muito fria. Porque água muito fria, você realmente não vai limpar o seu rosto dessa oleosidade, dessa sujeira. Vai te dar uma sensação aí de que a sujeira ainda está na pele. Com água morninha, você tira um pouco dessa oleosidade, sim, mas não completamente. Com água muito quente, que às vezes é água que a gente usa para tomar banho, né? Quem gosta de um banho quente sabe do que eu estou falando, que eu gosto também. Talvez não seja o melhor para a sua pele. Mas eu lavo o rosto no chuveiro também, uma vez por dia, quando eu tomo banho. O que você pode fazer para ajudar a sua pele depois de lavar o rosto no chuveiro com água mais quente? Use um hidratante, um creme hidratante, para repor aí as coisas boas da sua pele. Por exemplo, eu sempre falo com vocês aqui sobre o creme da CeraVe, por exemplo. Faço piada, né, que é a nossa religião aqui do canal. Mas ele é um tipo de creme que contém ceramidas e ácido hialurônico, que são componentes que já existem na nossa pele, que são essenciais para a pele estar saudável. E ele tem uma tecnologia que ele vai liberando essa hidratação ao longo do dia. Então, se você hidrata a sua pele uma vez por dia, você já está bem hidratada, bem protegida nesse quesito. E ele não entope poros, tampouco. Então, por isso que eu gosto muito e eu sempre falo desse creme. Então, lavando o rosto duas vezes por dia, com a água na temperatura que der, tá, gente? Às vezes a gente não tem água quente, água morna na pia do banheiro. E tá tudo bem. E hidratando a sua pele, você não vai ter nenhum problema aí causado por causa da água quente. O que você tem que prestar atenção mesmo é que a água não seja muito quente, que seja escaldante para a sua pele, né? Aí sim você vai machucar. Eu acho que o maior problema existe em lavar o rosto diversas vezes por dia e sempre estar aí tentando tirar essa oleosidade. E aí que você danifica mais ainda a barreira da sua pele. Então, a frequência acaba sendo mais importante, tendo um peso maior do que a temperatura da água. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro como você deve aí pensar nessa questão da temperatura da água para o seu rosto. Não existe uma regra, tá, gente? Não existe certo ou errado, mas existem sim consequências. Então, a gente tem que pensar aí o que é melhor para a nossa pele. Será que eu tô lavando muitas vezes por dia o rosto? Será que eu tô tentando tirar a oleosidade e é só uma sensação mesmo? A gente tem que se acostumar com a pele na forma natural que ela é. A gente tem que lembrar que a pele não é totalmente perfeita, como a gente vê em fotos, sem oleosidade, sem brilho. É normal ter brilho na pele, ter oleosidade. É assim que a sua pele funciona e te protege. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, por favor, compartilha esse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus